Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, saúde, TT. Nos últimos dias estava até regular o som de TT, mas eu vou dizer, nessa madrugada, esse pai e essa mãe dela fizeram foi penar. O que foi, meu amor? Pronto, pronto. Acordou com intervalos muito pequenos, mamadas muito longas. Gente do céu, pensa um negócio que não é fácil. Segundo o pediatra, ela não sabe o que é dia e o que é noite, né, princesa? Aí ela dorme muito tempo durante o dia e a noite fica desse jeito. O que é que eu vou fazer? Daqui a pouco eu já vou abrir aqui Pessiana, vou deixar a janela aberta, deixar o som entrar, deixar tudo bem claro. Eu vou descer com ela para o banhozinho de sol. E quando for a noite, tipo assim, umas seis horas eu já vou começar a fechar tudo, apagar a luz, para ver se a gente consegue organizar. Porque eu não acredito que essa menina esteja com fome. Você não tem noção o tanto que ela mamou, não. Os becos do peito desta mulher aqui parece que arrastaram no asfalto. De tão sensível que está. Ela mamou muito, muito, muito. Estou aqui comendo uma pratada de cuscuz com atum, para ver se eu reajo, porque a gata está fraca. Vocês que acompanham a gente diariamente sabem que Tete não dorme nem neste berço, nem naquele, nem no do quarto dela, nem no bebê conforto. Ela dorme aqui na cama, no meio da gente. Aí a gente posiciona o travesseiro, coloca ela e olha como é que ela fica. E se é aquele meu travesseiro, o top sono? Vocês já estão cansados de me ver usando. Durante a gravidez me ajudou demais. Ave Maria, não tinha posição certa para dormir. Só Deus sabe o incômodo que eu passava. Esse travesseiro é ortopédico. Ele tem aquela espuma de memória. Ele vai ficando... Ixi, saúde, mamãe. Ele vai ficando de acordo com a posição do nosso corpo. Não tem nenhuma contraindicação. Todo mundo pode usar, a família inteira. Mas para quem tem dor de cabeça, insônia, dor no pescoço, problema com escoliose, dor na coluna, é um santo remédio. Tem servido até com o travesseiro de amortação. É multiuso agora o top sono. E uma notícia maravilhosa para você que está assistindo a dona agora. É só clicar aqui nesse link, você vai direto para o site. Tem cupom da dona e frete grátis. Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser para sempre assim. Promete que vai ser para sempre assim. Promete que vai ser para sempre assim. Está filmando, é verdade? Sim.